Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, eu sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar este relógio da Nixon, o modelo The Unity, todo camuflado, com tons de cinza e preto, muito legal. O relógio todo digital, com a caixa de resina, a pulseira de resina, de alta resistência. O relógio é realmente bem diferenciado, para o público que gosta do estilo militar, esse relógio é muito bacana. Ele tem esses detalhes amarelos nos botões, então ele dá um bom destaque no relógio. Note que a tampa posterior dele é parafusada. A resistência à água desse relógio é de até 100 metros. Presta atenção aqui nesse detalhe da pulseira, que legal. A pulseira tem esse detalhe ressaltado aí na ponta. Ele ajuda a preservar o relógio caso a pulseira abra, então ele tem uma dificuldade maior para abrir a pulseira, como se fosse uma travinha de segurança. O relógio tem vidro de acrílico. Esse relógio tem garantia de dois anos, da própria Nixon, e você tem as seguintes funções aqui nele. O relógio tem o alarme diário, calendário dia do mês, ele tem um timer regressivo e o progressivo, além do dual timing. E ele tem também a iluminação noturna. E além disso, ele tem um termômetro. Não sei se você consegue ver aqui na parte inferior, embaixo, eu passei agora para os Fahrenheit. Então ele pode ser Celsius e Fahrenheit também. Então está 25 graus aqui, 77 graus no Fahrenheit. Muito legal esse relógio, né? Ele é bem completinho. Relógio básico, né? Mas ele é bem completo com termômetro, muito legal. Além do calendário completo, ele tem o progressivo e o regressivo cronômetro. Então isso é muito bacana. Eu fiz um vídeo aqui para apresentar a iluminação do relógio. Olha, veja aí se você acha legal. Eu consegui fazer uma parte do vídeo aí escurecendo a imagem. Olha que legal. Ele preenche bem, né? Ele tem uma boa visualização noturna com essa iluminação, porque ela preenche o mostrador inteiro. Esse relógio, como eu falei, ele tem um tamanho de média quase grande. Olha, no meu pulso ele preenche bem. O que acontece? O relógio ele tem uma medida de 44, 45 milímetros. Mas a espessura dele é de 15 milímetros e 60. Então ele é bem espesso. O mostrador dele tem 30 milímetros, vírgula 70. O relógio é realmente bem robusto. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Se precisarem de mais alguma informação, entre em contato conosco. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.